Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. O prazo de inscrição para o exame de proficiência em língua estrangeira EPLI, aceito nos programas de mestrado e doutorado da UFIS, encerra hoje às 5 horas. As inscrições estão sendo feitas no site da Pós-Grab. Começou hoje o 19º Encontro Regional da Terceira Idade. O evento, que vai até a sexta-feira, irá discutir os avanços e retrocessos das políticas sociais nos 15 anos do Estatuto do Idoso e Perspectivas. Os interessados devem se inscrever na sala do Nupat. E logo mais, às 4 horas, começam as comemorações pelos 35 anos de pesquisa e formação de pesquisadores da pós-graduação em Geografia. As atividades seguem até a quarta-feira. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFIS. Até a próxima!